Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista nas doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero dar dicas valiosas, dicas de ouro para quando você for usar antibiótico ou quando algum familiar de você for utilizar antibiótico. Antes de começar este vídeo, você que está chegando agora aqui no nosso canal Planeta Intestino, clique em inscrever-se. É totalmente gratuito, não vendemos curso nenhum, não induzimos a compra de absolutamente nada, nosso objetivo é informativo, com dados, com comprovação científica e totalmente gratuito. O que eu peço para você, se possível, compartilhe este vídeo. Tem um local aí que você pode clicar, ou em cima, ou do lado, depende se é o celular ou o notebook que você está utilizando. Compartilhe com o grupo de WhatsApp, com o Facebook, com familiares, com amigos. Vamos fazer este vídeo, correu o Brasil, correu o mundo. Nós podemos estar salvando vidas com orientações sérias e importantes, ok? E para finalizar os meus pedidos, se você puder dar um like, curtir este nosso vídeo, isso é importante para a nossa pontuação, categorização aqui no YouTube, para nós podemos continuar na luta, ok? Vamos lá. Agora, antes de dar essas dicas do que você fazer quando utilizar o antibiótico, quando o seu médico for lê para escrever antibiótico, vamos dar alguns detalhezinhos. Por exemplo, em 1945, vamos dizer então, sete décadas atrás, 70 anos atrás, 70 e poucos anos atrás, quando Alexander Fleming ganhou o Prêmio Nobel em 1945, porque ele tem desenvolvido a penicilina, que depois salvou muitas pessoas que morriam de infecções banais. A penicilina, hoje em dia, nós utilizamos, mas hoje em dia muitos acham que é algo que ficou para trás, obsoleto. Você imagina a revolução que foi naquela época quando o Fleming desenvolveu esse antibiótico. Pessoas morriam com 20 e poucos, com 30 anos, aí começou a aumentar a sobrevida. Ah, mas doutor Fernando Lemos tem mudanças alimentares, mudanças comportamentais. Ok, mas eu estou dizendo que também o uso do antibiótico, ele salvou muitas vidas. E isso, juntamente com muitas outras medicações, auxiliaram com que a sobrevida do mundo aumentasse. Só que no seu discurso, quando ele recebeu esse Prêmio Nobel, Fleming falou algo. Ele disse assim, abre-se aspas, porque a frase é dele, o uso equivocado deste medicamento deixará o micróbio mais forte. Assim foi a frase de Alexander Fleming. E já passou mais do que 70 anos e cada vez mais nós vemos o quão perigoso é isso acontecer e quão certo ele já estava com essa sua afirmação. Ok? Antibiótico é algo importantíssimo. Tem infecções que não se curam se não tiver antibiótico. Isso é indiscutível. Ponto. Não estou falando mal de antibiótico. Eu prescrevo antibiótico rotineiramente, diariamente, mas quando necessário. O que é o uso equivocado de antibióticos? Sabendo que aqui no Brasil, nós temos pessoas do mundo todo nos assistindo aqui, aqui no Brasil, desde 2010 é proibido comprar antibióticos sem receita. Isso aí já ajudou a coibir um pouco a prescrição exagerada de antibióticos. O que é a prescrição equivocada de antibióticos? Olha que interessante. Pode ser, por você estar usando um remédio, um antibiótico muito mais forte do que a tua infecção precisa. Um exemplo que eu dou apenas para comparar é que nem tu querer matar uma mosca com um tiro de canhão, que você poderia matar apenas com o teu dedo. Isso, infelizmente, é prescrito por alguns médicos. Dá um remédio muito forte para aquela infecção. Ok? Ou usar a dose muito baixa, não é só o uso excessivo. Usar a dose muito baixa não é interessante. Ou a famosa frase, eu estou bom, vou parar de usar. Parar de usar no meio do tratamento. Ok? Tudo isso causa algo chamado resistência bacteriana. Seleciona demais a tua flora, tua microbiota intestinal, que, na verdade, defende o nosso organismo de muitas infecções. E cada vez que você tiver que usar um antibiótico, se usar esses de maneira equivocada ou usar antibiótico de forma muito seguida, cada vez mais você vai ter que usar um antibiótico um pouco mais forte. Porque senão vai causar a famosa resistência bacteriana. Ok? Hoje em dia nós temos as subbactérias. Quais são as subbactérias? Tem inúmeras no mundo, então, pelas UTIs. Tanto que muitos hospitais, até mesmo aqui do Rio Grande do Sul, tem hospitais que estão limitando alguns tipos de antibióticos ou de classes de antibióticos. Por exemplo, as quinolonas. Então, tem os famosos ciprofloxacina, nofloxacina, que estavam usando para qualquer coisa. Hoje em dia tem muitas bactérias, que eu diria, bactérias que são muito fracas, quase que inofensivas, mas estão resistentes a isso. Então, muitos dos locais já estão dificultando a prescrição desses antibióticos, a não ser que tenha uma liberação pelo Comitê de Infecção Hospitalar. Isso aí, ok? Hoje tem a famosa KPC, que é um tipo de Klebicella pneumoniae. Tem Pseudomonas, que está com resistência. Tem a Sinetobacter. Tem inúmeras classes de bactérias que estão com resistência. Por quê? Por causa do uso equivocado. Também por causa do uso equivocado do antibiótico, ou uso muito frequente, dá para ter lesões no fígado, lesões hepáticas, porque quase todo o metabolismo acontece no fígado. Se usado por tempo mais do que o necessário, ou muito frequentemente pode ter lesão dos hepatócitos, as células do fígado. Segunda coisa, pode ter lesão renal. Por isso que pessoas que têm problemas renais, alterações na sua função renal, de creatinina, de ureia, da excreção de potássio, às vezes tem que usar uma dose diminuída. Nós temos que ajustar a dose, que os nefrologistas fazem isso com toda a maestria possível. E pode ter lesão gástrica, lesão no estômago, de gastrite, de úlcera, por causa do uso do antibiótico. E a parte talvez mais importante do vídeo, não que essas outras que eu citei aqui não foram importantes, mas é uma parte que eu quero já entrar para as grandes dicas. Não esquece que quando você usa antibiótico, você mata bactérias ruins. Mas você acaba matando também as bactérias boas. E você, eliminando essas bactérias boas, o teu organismo, o nosso organismo, ele fica vulnerável a infecções. A nossa imunidade diminui. E sabe quanto tempo leva, em média, depois do uso de um ciclo de antibiótico-terapia, para repor completamente a tua microbiota intestinal, ou o termo popular, a tua flora intestinal, que tem bilhões de bactérias. E nós sabemos que, durante o dia, entre a boca até o ânus, passa-se trilhões, não só de bactérias, bactérias, de fungos, de vírus, de várias classes. Seis meses, 180 dias para reformar essa tua microbiota intestinal. Ou seja, você está quase meio ano desprotegido. Agora vamos entrar para as grandes dicas. As dicas do especialista. E eu, como coloproctologista, que lido muito com essa parte da microbiota intestinal e modulação dessa flora intestinal, a primeira grande dica de ouro. Começou a usar o antibiótico no primeiro dia, já começa a utilizar probióticos. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre probióticos, nós temos vários vídeos sobre probióticos. Tem um vídeo aí, excelente, que já correu o mundo, que eu falei assim, Por que eu uso probióticos diariamente? Esse é o título, dando um relato meu. Assista lá. Tem outro vídeo que eu explico qual é a diferença entre pré-biótico, probiótico, pós-biótico. Você vai entender tudo isso aí. Mas apenas um resumozinho. Probióticos são algum medicamento que já vai colocar para dentro do teu organismo com a tua ingestão. Pode ser em cápsulas, pode ser em forma de pó, pode ser em forma líquida. Bactérias vivas, benéficas, para repor a tua flora intestinal. A minha dica é o seguinte, que eu faço com meus pacientes. Começou o antibiótico hoje, inicia no mesmo dia com o probiótico. E depois de tu acabar o teu antibiótico, por exemplo, teu tratamento são sete dias. Utiliza mais trinta dias após o último dia do antibiótico. Aí você vai conseguir colonizar a tua microbiota intestinal com as bactérias benéficas e protetoras do nosso organismo. Então, primeira dica, uso de probiótico. Segunda grande dica, ingestão de grande quantidade de água. Eu tenho um vídeo que nós falamos, que eu falo sobre beber água em jejum, opinião do especialista, os 600 a 640 ml de manhã em jejum, importantíssimo. E tomar, mas no mínimo, mínimo é mínimo, pessoal, um litro e meio de água por dia. E isso vai auxiliar por quê? A auxiliar a excreção das toxinas pelos rins, os resíduos que nós não queremos do antibiótico eliminar pelos rins, vai melhorar a parte da fluidez sanguínea, e isso aí vai melhorar o fluxo hepático do fígado, e com isso vai ajudar nessa metabolização. Terceira grande dica, se não for contraindicado, e a maioria dos antibióticos não é contraindicado, nunca ingira antibióticos sem comer algo antes. Sempre é interessante comer algo antes para depois ingerir o teu antibiótico, que isso aí faz uma certa proteção gástrica e também prevenção de refluxo. Tem alguns poucos antibióticos que não podem ser tomados junto com comida, tem algumas cefalosporinas, por exemplo, um exemplo, por exemplo, cefalosporina, você quer entender, o cefaclor, a cefalexina, que são remédios que tem que ser tomados mais ou menos entre uma a duas horas antes ou duas horas depois da alimentação, mas é exceção da regra. A imensa maioria você pode ingerir depois da alimentação, que não interfere absolutamente com nada. E a quarta e última dica, logo que você se recuperar, inicie com pequenos trajetos de caminhada. Isso aí melhora o fluxo sanguíneo, tanto a parte da metabolização hepática, como para o restabelecimento da tua imunidade. Essas são as grandes quatro dicas. Vamos resumir? Uso de probióticos quando começar com antibiótico. Ingestão mais do que o habitual de água. Terceiro, se não tiver contraindicação, comer sempre algo antes de ingeri-los. E quarta grande dica, logo que você se restabelecer, iniciar com algum tipo de caminhada por algum período, talvez de 15 a 30 minutos, para melhorar a tua parte circulatória. Esse vídeo tem que ser compartilhado. Dá um like, dá um ok, você que não deu aí. E inscreva-se no canal. E até um próximo vídeo.